Música Talvez repetir um pouco o que o Márcio Postman disse aqui, de que o livro não traz uma mudança do sistema eleitoral, mas ele pode contribuir para mudar as pessoas. E eu acho que ele contribuiu, ele fortalece convicções, o debate fortaleceu convicções, provoca reflexões, e mais do que isso, nos mobiliza a procurar alternativas que possam mobilizar as pessoas, a convencer as pessoas de que a nossa luta por uma política por P maiúsculo é muito atual. E eu acho que a gente saiu daqui firmes com esse propósito. Música